Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 26 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal, do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo aqui que está ajudando a manter o podcast no ar, no apoio, assino o PicPay, especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espin, Cris Duenotas, Advogado Júnior Aújo, Vinícius Guize, Juliano Marcon e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no arco a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se barra loop matinal ou PicPay, ponto me barra loop matinal e escolhe a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Amazon, que anunciou na semana passada uma voz masculina agora para a Alexa. Isso veio junto das vozes também, né, da humorista americana Melissa McCarthy e do jogador de basquete Shaquille O'Neal e a Zig, o nome dessa voz agora, voz coringa, né, masculina da Alexa. Por enquanto essa voz masculina da Alexa, chamada Zig, está disponível só para usuários americanos, mas caso você queira matar a curiosidade, né, para saber como ela soa, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Spotify, pintou uma parceria bem curiosa com a plataforma GIF, G-I-P-H-Y, de GIFs animados. O que rola com essa plataforma é que ela tem uma espécie de uns canais verificados, né, oficiais lá de vários artistas e tem de músicos, né, também aí. Por exemplo, a Nicki Minaj, tem o The Weeknd também. Aí o que vai acontecer agora nos canais desses artistas é que se a pessoa pesquisar por um GIF da Nicki Minaj, por exemplo, vai pintar lá no canal também um botão, né, para escutar a Nicki Minaj lá direto no Spotify e aquela coisa, né. O Spotify vai tentar se aproveitar aqui da situação que a pessoa está pesquisando lá um GIF da Nicki Minaj. Pode pintar à vontade de escutar ela também, né, e aí escuta no Spotify ou até assina, né. Se o Spotify se der certo, o Spotify está querendo que aconteça a partir da plataforma GIF. Bom, e ainda aqui sobre streaming, só que falando de vídeo, está mais caro agora assinar Netflix aqui no Brasil. A partir de agora o plano básico quer R$ 21,90 por mês, está custando R$ 25,90 por mês. E aí do outro lado da coisa, aquele plano premium, né, aquele plano com 4K que era R$ 45,90 por mês, está R$ 55,90 por mês a partir de agora. Essa nova tabela de preços está valendo já aqui no Brasil oficialmente para novas contas, e aí também, né, vai passar a ser cobrada assim quando for renovar mensalidade aí também de todo mundo. E ainda aqui sobre as notícias do Brasil, uma pesquisa feita pela Globo em parceria com o Ibope com mil pessoas, concluiu que 57% do pessoal que não escutava podcasts até recentemente. Começou a acompanhar pelo menos um programa entre setembro do ano passado e fevereiro desse ano. Desse pessoal que foi entrevistado também, 44% comentaram, né, escutam podcasts em casa ou lavando louça, fazendo as coisas de casa. Ou então 25% também escutam aí os podcasts antes de dormir. E aí 31% disseram também que escutavam já podcasts antes da pandemia, mas começaram a acompanhar mais programas aí, porque está passando mais tempo em casa. 43% dos entrevistados comentaram também que escutam podcasts entre uma e três vezes por semana. E caso você queira saber mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. Bom, e por último aqui sobre o Brasil, o Banco Central falou que está fazendo um padrão que vai servir, né, para empresas financeiras aí que na internet, por exemplo, queiram fazer o meio de campo entre uma compra por parte do usuário e a transferência lá para o Pix, né, para fazer o pagamento do que ele está comprando. Resumindo bastante essa ideia aqui, é por exemplo, né, se você for comprar alguma coisa na internet e quiser pagar com Pix, você não precisa necessariamente fazer o escaneamento do QR Code, colar e copiar um número também, esse ativo, o serviço dessa empresa financeira, né, que pode fazer o meio de campo entre duas coisas. Então, o que o Banco Central está regulamentando aqui é a operação dessas empresas, né, que vão ser intermediárias aí, entre a pessoa falar que quer pagar com Pix e ela cutucar o banco do usuário, né, para poder fazer essa transferência. E caso você queira saber mais sobre isso, né, que é meio complicado aqui de explicar aqui rapidinho, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu estou falando aqui sobre grana, deixa eu comentar que o Twitter reportou o resultado fiscal do último trimestre e falou, né, que eles faturaram coisa de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Eles aumentaram o faturamento de publicidade em 87% e aumentaram em 11% também a quantidade de usuários ativos, né, monetizáveis lá todos os dias na plataforma e aí subiram, né, bateram 10% de alta sexta-feira as ações, né, antes de fechar numa alta de 4%. Já uma coisa que não foi anunciada oficialmente pelo Twitter, mas que claro, né, vazou já na mão da programadora Jenny Wong e foram os filtros lá que eles querem começar a colocar nas vozes, ou deixar, né, pessoal aplicar nas vozes lá nos Twitter Spaces. Ela publicou um tweet da interface do Voice Transformer com uma descrição do Twitter, né, que é para o usuário, se ele quiser, ele poder mexer lá, deixar a voz dele mais divertida na transmissão e aí fuçando mais um pouquinho, o pessoal descobriu também que vai ter presets, tipo voz de abelha, seja lá o que significa, desenho animado também, voz de karaokê e até de estádio, né, de palco também. Já uma coisa que não vazou pelo menos por enquanto são os exemplos, né, de como é que devem ficar essas vozes moduladas, mas deve estar chegando, né, que eles parecem estar com pressa aí para tentar fazer Twitter Spaces pegar entre os usuários. Agora, voltando aqui a falar sobre o resultado financeiro de rede social, a Snap também, né, divulgou na semana passada o resultado aí do último trimestre. Ela aumentou o faturamento dela em 116% na comparação ano sobre ano e chegou a 293 milhões de usuários ativos e encolheu prejuízo, né, 53% aí menorou prejuízo dela, fechou só em 152, só não, né, mas 152 milhões de dólares. Aí, por conta desse conjunto da obra, as ações dela decolaram 25% no finalzinho da semana passada, ela fechou a semana com avaliação aí de um pouco mais de 120 bilhões de dólares. Bom, e por último, sobre redes sociais, o Instagram confirmou que está testando uma coisa chamada Limits, que vai servir basicamente para impedir abusos aí em momentos delicados, como rolou-la com os jogadores da Inglaterra, né, depois da final da Euro. Então, nesses momentos críticos de abuso, né, quando do nada a pessoa começa a ser abusada na internet, ela pode escolher para ligar esse recurso aí, né, que vai se chamar Limits, e aí o seguinte que vai acontecer com o perfil dela. O Instagram vai sugerir grupos de contas para limitar, então o usuário consegue ativar esse recurso para parar de receber umas mensagens, né, comentários também desses perfis aí que são específicos que eles vão sugerir, e aí também, né. Pode ligar, por exemplo, de qualquer comentário novo em fotos, tem que ser aprovado pelo usuário. O Instagram falou que essa ferramenta anti-abuso Limits vai começar a aparecer para algumas contas só, para usuários aí de alguns países, mas não falou, né, pelo menos por enquanto aí quais países que vão ser. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que comentou que vai começar a explicar para o pessoal por que um site apareceu lá no resultado de busca do usuário, além do contexto, né, que ele dá já sobre o que é aquele site. Eles anunciaram recentemente nos Estados Unidos uma coisa chamada sobre esse resultado, que a pessoa pode tocar, né, para ver o verbete da Wikipedia, por exemplo, sobre aquele site, para poder identificar mais ou menos aí se o site é confiável ou não, e a evolução disso, né, que ele vai pintar agora com o contexto aí também de por que apareceu aquele resultado. A empresa comentou que a intenção dela aqui é a pessoa começar a aprender, saber, por exemplo, por que que o algoritmo selecionou aquela pessoa para receber aquele resultado, por toda a parte do perfil da pessoa, localização geográfica também, mas aquela coisa, né, por enquanto é só o público americano que vai ter acesso a mais essa novidade. Bom, e ainda aqui sobre as coisas do Google, eles deram uns detalhes na semana passada, né, do que o pessoal pode esperar daquela fusão entre o Wear OS, o sistema lá para relógios inteligentes e o Tizen da Samsung, né, que eles falaram recentemente aí que vão virar uma coisa só. O Google confirmou o nome do sistema, né, falou só que ele vai se chamar o Wear OS 3, então, né, tanta mudança em relação ao sistema que eles tinham anteriormente e confirmou também, né, os primeiros relógios aí que não são da Samsung também que vão receber esse update. Eles falaram que da marca Fossil, por exemplo, né, esse relógio que ela vai lançar nesse ano, vão receber o update aí na segunda metade do ano que vem, e os outros também, né, tipo da marca Mobvoi, tipo aquele relógio TicWatch Pro 3. A expectativa é que nos próximos meses pintem mais modelos aí de relógios, né, com a promessa pelo menos de receber esse Wear OS 3, e caso você queira ver esse texto do Google na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre produto novo, deixa eu comentar que a Chami lançou na semana passada o telefone Poco F3 GT. Esse telefone é voltado pro público gamer, com direito até a uns gatilhos, né, pra galera conseguir jogar os jogos lá com mais precisão. E ele tem um OLED de 6,67 polegadas, tem até 8 GB de RAM, até 256 de espaço, câmera principal atrás de 64 megapixels e processador MediaTek da Iman 7200. Ele tem bateria de 5.065 mAh e é R$ 1.900, né, o preço dele lá fora é pro modelo mais básico. E já que eu tô falando sobre a Xiaomi, deixa eu comentar que pintou lá no canal do Dupe Infinito no YouTube um vídeo apresentado pelo Will, que ele faz unboxing hands-on também daquele fone de ouvido Redmi Buds 3 Pro que comentei no episódio da semana passada. Nesse vídeo, o Will analisa toda aquela parte de conectividade, né, compara também o fone de ouvido aí com os AirPods 2 da Apple e também com os Freebuds 4i da Huawei, e caso você queira assistir, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com as notícias do mundo Android, a Apple atualizou na semana passada o aplicativo da Apple Music com suporte, aquele Spatial Audio, né, aquele áudio 3D lá, que também suporte a reprodução de músicas sem compactação. Isso chegou coisa de um mês depois aí do lançamento disso tudo também pra Apple Music no iOS, e caso você queira ver, né, como é que faz pra aproveitar especialmente a parte da música sem compactação, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando aqui sobre as coisas da Apple, deixa eu comentar que foram anunciados na semana passada os vencedores e finalistas também daquele IPA Awards, que é um prêmio que tá ficando tradicional aí de fotografia de iPhones, e é bem bacana, né, todos os anos aí, ver o que o pessoal consegue fazer até com iPhones mais antigos. A foto vencedora desse ano, por exemplo, foi tirada com o iPhone 7 por um fotógrafo chamado Istvan Kerekes, e pra ver a lista completa, né, dos finalistas aí as fotos vencedoras, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, já pintou, né, a desmontagem pela iFixit aí daquela bateria com MagSafe que a Apple anunciou tem umas duas semanas. Ela mostrou que o acessório tem mesmo duas baterias, que somadas dão mais ou menos lá 2.200 mAh, e também mostrou, né, como é que funciona a parte da bobina, o NFC também, né, aqueles ímãs todos, até mesmo pra encaixar bonitinho os iPhones compatíveis. Essa bateria MagSafe custa 100 dólares lá fora, e vai custar 1.200 reais aqui no Brasil, e caso você queira ver a desmontagem completa, né, que é um vídeo bem interessante, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loop matinal ou picpay.me barra loop matinal, se o podcast traz valor aqui pra você. Se quiser ajudar a manter o projeto no arco a partir de R$ 1,00 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Vamos!